É pênalti, pênalti do Gugu. Controle do jogador, movimentos reais. Atenção, bateu, é gol. O goleiro levanta os braços, mergulha e espalma. Defesa espetacular. Engalou o goleiro, gol. Plagar automático. Levanta os braços, mergulha e espalma. Pênalti do Gugu, você vai lembrar. Chegou, segura o bicho da estrela. Ele é tão divertido que parece de mentira. Mas é de verdade. Você aperta o nariz dele e ele começa a se debater. Aí é só ir girando a roleta e tirando as astas. Quem não deixar ele sair da joia, ganha o jogo. Segura o bicho da estrela. Esse brinquedo é o bicho. A estrela tem uma grande novidade pra vocês. O gorila do Gugu. E aí, gente, cadê as palmas pra ele? Senão ele não dança nem canta. O gorila do Gugu é da estrela. Esse brinquedo merece palmas. O gorila do Gugu é da estrela. E aí, gente...